É o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas pra Juliette que são as mesmas que estão na ficha dela. O que é que você acha da Anitta? O que eu acho? Eu acho uma merda. No programa de quem você não iria de jeito nenhum? Ratinho, ratinho. Quem você quer quebrar a cara saindo daqui? Tiago York, da Taverneck, e... E o marido dela? É, o feitiço virou, o feitiço virou. Quem foram as primeiras pessoas que você transou depois de sair da casa? Grazi Massafera, Sabrina Sato, é... Camila De Lucas. Não, Rafa Kalima. Sei lá. Muita gente. O que você acha do Boninho? Eu gosto muito, mas tenho trauma. Tem algum famoso que você tem crush? Luciano Huck, Tiago Leif e Faustão. É, é... Eu gosto de cada um. A gente pode se meter, eu gosto de cada um. Qual a última vez que você fez sexo? Agora há pouco. Juro, querida, eu não sou louca. Você já usou os vibradores da Anitta? Duas vezes por dia, no máximo. O que você diria para os cactos? Não gosto. Odeio. Ninguém gosta. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Você ficaria com o Rafa Vitti? Sim, eu mereço mais que você. Parabéns. Pode tirar, querida. Ela sabe bagoar as pessoas, mas ela sabe bagoar alguém. Maravilhosa. Então, eu imagino mesmo. A veia dela chega quase assim, olha. Isso é... Eu tenho também. Eu tenho no... Caraca. Eu tenho. Agora... Minha veia, quando eu estou emocionada, ela... Não, mas foi ótimo. Você falou só que você pegaria meu marido. Não menti, né? Quê? Eu te mato, eu te mato. Cara, porque você é a nora que toda sogra queria ter, inclusive a minha, porque ela prefere você um pouco. Pois é, amiga. Qualquer coisa, né? Tamo aí. Ah, Juliette, se você pegar o Rafa Vitti, juro por Deus, que eu estiver com a tua cara muito chata. Amiga, eu sou respeitosa, com Deus me livre. Só o Tiago e o Orque mesmo que eu quero. Não, o Tiago e o Orque pode pegar, mas cara... Eu tenho nude de Tiago, eu tenho nude de Tiago. Ó, mas deixa eu falar, pego não, fique tranquila. Eu não gosto dessas coisas, não. Não, Juliette é óbvio, né? Eu fiquei sabendo que os artistas aí, que o negócio era solto. Porque era só, se alguém pega a Rafa, eu posto. É, pra postar. Eu abro o prêmio multishow falando tudo bem, e vamos de música, vamos só ver essa puta aqui. E eu mostro a vida e obra da puta. Certíssimo, eu faço a mesma coisa. Agora, você, além de Garota Propaganda, você também é apresentadora do TVZ, no multishow. Boa sorte pra você. E por que você tá vindo pra cá, se eu quero tanto sair? Jair seu quadro, brilha, garota! Começando mais um TVZ especial, vem aí a banda Bunda, que ganhou o prêmio abdômen com a música Pirocóptero Estelar. E para receita de cabo, você vai precisar de uma baba de Fiuk e sovaco de André Marques. Virilha cavada de Nivea Maria, por apenas R$ 7,50 no Globoplay. Tá caro pra caralho, não vou ver essa merda não. Perca a minha hemorroia... A minha hemorroia explodiu. Já, já no Fantástico, com os irmãos Danton, Celton, Menton, Santon, Fanton, Cléuton, Preptzel. Zéu da merda, na luta no gel, o vencedor leva um cacto atochado logo após o Antônio Fagundes. Chaveirinho, sei usar o dedo no banheiro. Já, já no... Aqui no Fantástico, mundo da malhação, sem pressa, na pera-deca, renegada. Voltamos já. Maravilhosa! E agora a sua vida tá muito atribulada. Você tá ganhando muito dinheiro, fazendo muitas campanhas. Deve estar difícil conciliar com a sua vida pessoal. Sim. Com qualquer outra coisa. Hum. E esse é o quadro. Vamos falar de coisa boa? Nossa, Júlia. Sabe aqueles dias que você vai ao banheiro e quando sai do vaso, sente que tem ainda uma massinha de esmégma grudada na sua traseira? Sim, tatá. Para isso, eu uso papel higiênico, adesivo plus, soft smart fix, creme light, double face prime, um novo papel que fixa e tira qualquer resquício que ficou grudado e você não viu. E ele ainda vem com três opções de intensidade. Adesivo light, que tira só a massinha, adesivo plus, que tira a massinha e os pelos, e adesivo extreme plus intense, que tira a massinha e pelos e até as suas pregas. Ah, Juju, mas eu fico muito chateada naqueles dias que me acusam em rede nacional por acabar egoisticamente com a calda de chocolate bem mediana. O que fazer? Ai, meu Deus. Nesses dias, eu não deixo de usar o meu fio que de fique do gadô. Fio que de ficador. Com ele, você consegue fazer dez caudas de qualquer coisa em apenas um minuto para jogar todos na cara de quem você quiser, tatá. Que demais! E o fio que de ficador agrave nas cores azul, amarelo e bronco cis, que pede desculpas por ser liquidificador e liquidificador normativo. Oi, meninas! Tudo bom, gente? Olá! Oiê! Nossa, Bianca, tá no céu! Eu tô, menina! Tô bom com você, tô realizada! Tô bom! Ai, Filipe, que bom! Foi muito bom tomar aqui vocês aqui, né, gente? Porque a mídia, ela distorce muitas coisas, né? Sim. Então, parecendo que eu era fora a Bianca, que eu era fora a Mari, que eu era fora a Flávia... Ai, que absurdo! Claro que não! Claro que não! A gente entende! Fora a Flávia? Não, a gente entende como é que é isso! Eu pensei que vocês eram intrigadas, você e a Bianca, mas pelo visto... Não! Não, gente, eu sou apaixonada na blogueirinha, blogueirinha, você sabe! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu chamei vocês aqui, porque eu sou uma blogueira muito justa, tá? Diferente de muita gente que tem aí, né? Eu não vou dar nomes, não vou citar nomes... Não vá! Mas vieram pessoas até aqui também, no Difícil de Focar, tá? O Difícil de Focar é um programa jornalístico, querendo lembrar vocês, não um programa pra você ficar aqui batendo papo, né, o que a gente tá fazendo, tá? É um programa jornalístico, e vieram até aqui e falaram mal de vocês. Imagina! Mas eu quero fazer, antes, algumas perguntinhas pra vocês, né? Até pra poder situar o povo que não conhece vocês. E falar de vocês, como é que vocês estão passando a quarentena? Quem primeiro? Quem fala primeiro! Aqui é uma zona, né? Não é você, Bianca! Vai, Bianca! Vai, Bianca! Vai, você é aparecida! Então deixa eu falar! Blogueirinha... Ai, minhas amigas falam muito, Blogueirinha. Elas querem tirar o meu momento. Mas é um momento muito importante pra mim, tá? Porque eu sou muito só fã, não sei se você sabe, mas a minha carreira inteira é inspirada em você. Inclusive, Blogueirinha, eu queria aproveitar esse momento pra mostrar o que eu tenho aqui na minha casa, olha. Isso! Eu só entendi no Big Brother por sua causa. Olha só. É uma foto linda minha, tá? Que eu emagreci horrores pra participar da casa. Aham. É até bom a gente poder falar sobre isso, né? Que eu era uma das blogueiras mais famosas cotadas pra entrar na casa. Não aceitou. E por que você não entrou? Por que você não entrou? Porque eu sou minha outra blogueira que entrou no meu lugar. Ah, agora deve ter sido trabalho seu de amarração que alguma coisa você fez pra mim. Porque com a minha foto aí... Por isso essa revolta. Por isso essa revolta com a boca rosa. Gente, que babá. Eu sou apaixonada, Blogueirinha. Eu não sei o que acontece. Quando eu vi que você tava lá, eu falei, ah, vou entrar, vou aceitar. Aí até imprimi a foto, foi por conta de coisa. É, porque todo mundo tava comentando, né? Que tipo, você não ia aceitar participar do programa. Do nada. Do nada, ela aceitou. Você apareceu e boba nem nada, né? Ainda apareceu com as maquiagens todas no comercial. Sendo que nem boba. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Não, Bianca. Tá? Se você quer saber muito bem o valor da minha publi. Tá? Aqui não vai divulgar suas coisas, não. Tá? Suas mombeiras, não, gente. Para de me irritar, todo mundo! Não! Se você vai cair. A pele que ela tá no nariz não deu muito certo. Quer fazer na boca... Ai, eu vou passando aqui o... Passa o reparadorzinho, passa, Márcia. O que mais surpreendeu vocês, gente? Assim, das notícias do BBB. Do BBB? Do programa? É, do programa. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi a proporção. Foi ver o tamanho que o programa foi, os recordes que a gente tomou, de audiência, de voto. E o quanto o programa trouxe lutas, firmou lutas importantes, entendeu? Quanto foi referência disso para as pessoas. Não, verdade, Rafa. Foi até interessante isso, você falar. Porque a gente viu, né? Realmente, porque muita gente fica romantizando a amizade das blogueiras. E lá dentro com você, a gente viu que não é assim, né? Que blogueiras não se dão bem, gente. Isso é natural na nossa vida. É natural no nosso mundo. Sabe? E foi muito bom, Rafa. Você achar isso para a gente. Porque é real. Em todos os meios é assim. A gente tem que ser sincera com as pessoas. Gostam, gostam, não gostam, não gostam. Não precisa ficar fazendo média, entendeu? Exatamente. Não precisa fazer conta. Eu não tenho amizade com muitas blogueiras. Praticamente todas elas eu não tenho amizade. Não sei porquê. Não sei porquê. E você lá mostrou que é bem assim mesmo, né? Alguém pisando no nosso pé, já é motivo para a gente ficar com raiva dela, sabe? Mas tem muitas amizades. Amizades verdadeiras, igual aconteceu comigo também, com a Manu, por exemplo. E eu tenho muitas amigas que foram dezenas de amigas influenciadoras aqui fora que me apoiaram, fizeram um mutirão, levantaram a bandeira por mim. Então tem muita amizade verdadeira sim, mas tem muita amizade que não é amizade. E aí vai ficar fazendo média, fazendo de conta que tá tudo bem. Não gosta, não gosta, ué. Eita, Rafa, calma, não é para você ficar tão nervosa assim? Não tô nervosa não. Tá nervosa sim. Tá assim que eu vi. Não tô nervosa não. Agora, eu quero saber como você foi na adolescência. Vou fazer um checklist maravilhoso. Você responde sim ou não. Se tiver alguma história, você conta. Tá bom. Você já foi expulso de escola? Não. Já disse que ia pra escola e foi pra outro lugar? Já. Fui pra igreja. Ai, que fofo. Ele mentiu que ia fumar maconha e vai pra igreja. Já foi pego batendo um bolo? Uma vez, teve um menino da igreja que tava lá, né? Ele... não posso nem falar o nome dele, que... não pode. Beijão pro Gilberto. Não. Ah! Outro Gilberto. É Gilberto? Caraca, foi mal. Calma, de novo, de novo. Tem um menino na igreja que eu não posso falar o nome dele. Beijão pro Gilberto. Então, assim, o que acontece, né? Ai, aí ele... A gente tava lá, não sei o que, foi fazer um negocinho, tá, uma brincadeira, tal, não sei o que. Aí ele se encostou, sem querer, né? E eu deixei, sem querer. Dormi na casa dele, sem querer. Eu não gostei. E hoje temos um filho sem querer. Foi subindo, sem querer. E eu coloquei a mão, sem querer. Isso que é lá, tchaquei, tchaquei, tchaquei. E transou sem querer. Não deu pra transar, mas o que é a mulengue é a mulengue. Você já teve algum sonho erótico e acordou achando que tinha se mijado? Já. Caralho, legal. Você já foi na casa do colega, entupiu o vaso, pegou com a mão e jogou pela janela? Eu já fiz isso, eu já tive que assumir um cocô, que não era meu, paguei aquele PTU e hoje em dia ele mora comigo. Tomou um pé na bunda, já? Já. E pau na bunda, tá, caralho? E você já fez um cocô no mar? Foi sair o cocô, veio te seguindo até a areia? No mar eu nunca caguei não, mas no mato já caguei. Já caguei no mato também. Aí foi difícil aquele dia. O acupamento da igreja. Não, mas o pior é que eu tava cagando. Não tomem nem aumentando, eu tava cagando, do nada. Eu comecei a ouvir sons de cavalo. Aí eu fiquei com tanto medo que eu subi na árvore pra ninguém me ver cagando. E caguei de cima da árvore. E pegou no cavalo? Porque eu vi como se fossem vozes de pessoas vindo. E eu falei, lascou, vão ver aqui em cima o meu furico aberto. Aí eu... Não, mas assim, não era ninguém. Eu olhei todo mundo no acampamento, não tava faltando ninguém. O cavalo não existia? Não existia. E você não usou drogas? Oi? Você tava cagando e chegou um cavalo. Subiu numa árvore e prendeu o cocô. O cavalo não existia. Eu ouvi o som do cavalo. Aí eu peguei e subi na árvore... Mas o som do cavalo era assim? Não era o cocô caindo embaixo, gente? Me conta como é que foi a sua vida na igreja. Você cantava num coral. Cantei no coral. Ah, mas não é? É... Ih! Me canta uma canção. Como assim? Cantar agora? Cantar? Como assim, é maravilhoso? Como assim, sexo? Como assim, canção? Canta uma canção com as querdes. Se dá vidas vagas pro celoso... É hit? Não é de quem, tá? Calma, vou outra... Não, boa música, boa música. É... Não precisa ser esse ano, não. Você pode voltar em 2024 que a gente recebe normal pra terminar essa letra. Você é mormon, né? Sou. Ainda é? Não escomungaram, não. Graças ao Senhor. Não sei como ainda. Mas eu acredito. Eu tenho um testemunho muito forte da igreja, do livro de mormon. Eu acredito em todos os princípios e doutrinas. Só que... Como é que é bater o tipo seis da manhã pra converter? Pra acordar as pessoas? Que hoje é papel de Ana Maria. A gente sai... Calma. A gente sai de casa a partir das nove. Ah, tá. Calma. Já respeito o de jejum. É. E fora, você acordou? Acredito em Deus. Calma, querido. Não comi nem meu pão. Como é que é? Eu cheguei na tua casa. Oi, a gente tem campainha já, tá, senhora? Tindom. Peraí, eu cheguei aqui. Oi. Quem é? Tudo bom. Meu nome é Helder Nogueira. Eu sou um representante do Salvador Jesus Cristo. E nós temos algo muito especial pra lhe dizer. A senhora tá feliz? São nove e meia. Eu fui dormir cinco e meia da manhã. Eu tô divorciada. Minha filha acabou de dizer que ela foi reprovada. E meu filho acabou de dizer que nem meu filho é. Mas fala. Nossa, que coisa boa. Porque... E estamos aqui pra lhe fazer sorrir. Pra deixar o seu dia um pouquinho mais feliz. Por quê? Tem coisa melhor do que saber que Deus nos ama? Tem, meu amor. Tem dinheiro pra pagar uma conta de luz que me encortaram semana passada. Mas quem lhe dá o dinheiro? O governo? É, não é Deus. Não, é a pensão do meu hoje marido filha da puta que me traiu com a mulher de cinco e sete anos e nove. Mas essa pensão que ele tá lhe dando foi um trabalho que Deus deu ele pra poder pagar a pensão pra senhora. Não, ele é funcionário público. Então, Deus que criou o funcionamento público pra poder fazer o que... Então, Deus criou a demissão dele também. E Deus criou essa mãe de com que ele me traiu. Não, Deus tá fazendo ele entender que os atos deles têm consequência. A senhora não gostou quando ele foi demitido? Quando ele foi demitido? Gostou? Sim, a verdade é que sim. Então, olha aí. Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Eu não tô aguentando esse install de Gil. Ele até falou que eu tinha ponta dupla no cabelo. Pelo amor de Deus! Esse cara não sabe nada da vida, não sabe economizar. Eu tô quase fazendo xixi no tanque pagão. Tá de... Ká, tá, tá, cá. Cara, esse cara... Vou te falar outra coisa. Eu descobri na internet que esse cara nem ganhou o Big Brother. Falei? Quer uma banana? Essa não. Ah, gente, eu vou falar uma coisa. Eu também não quero falar mal do Gil, não, mas, pô, não estava ele ter me ajudado porque era só umas camisetinhas, mais nada, né? Agora vocês chegaram onde eu queria. Tô falando desde o começo. Gente, abre o olho. Gente, olha bem. Tá jogando fumaça na cara de vocês. Vocês estão todos parecendo cordeirinho de presente, tudo que ele quer. Que isso, gente? Por que vocês não se reúnem e vão lá tirar satisfação com ele? Entendeu? Gente, são três contra um. Põe o Gil no paredão. Não se dá certo. É isso mesmo, dona Peitola. Eu vou chegar lá e vou falar. Que negócio é esse, Gil? Agora eu também tenho tanto pra falar na sua cara. Eu sou um satisfeito. que negócio é esse, Gil? É esse, dona Peitola. Por favor, pela boca. Ô, 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 corajinho do vigor. Ô, 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 corajinho do vigor. Ô, 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 corajinho do vigor. Ô, ô, ô. Estamos bem mais vigorados e vigorentos. Tudo péssimo, tá? As dicas que você deram foram péssimas. Nada funcionou. Mas, gente, como assim? Dona Yolanda estava certinha mesmo, porque ela falou assim, é, vocês ficam indo nessas ideias vigorosas aí, tá dando tudo em nada. É, é, você não sabe de nada de nada e ainda por cima eu descobri que você não ganhou o Big Brother. Ah, que pressa é essa? Eu quero ver a Yolanda falar na minha cara que ela está falando por mim de trás. Quero ver no ao vivo. Vou pegar ela também. Olha, Gil, é o seguinte, está dando muito trabalho para fazer esse vídeo e eu não tenho garantia nenhuma, sabe? Me passa aí o telefone do Boninho, vai. Ô, cara, mulher, nem eu tenho esse telefone. Não é assim não, mulher. Eu fiz três vídeos pro Big Brother, mas é só chegar lá e vou fazer, vou fazer, vou entrar, não. É muita. Tá, tá, mas vem comigo. O que custava ser menos mão de vaca e me dar umas camisas aí, pô? Umas? Tu pediu 12? É o time é teu. Tu tem que correr atrás, meu amor, não é assim não. É, e outra coisa, você não me ensinou a economizar quase nada, cara. Um dia, eu estou usando os olhos da cara. Não, amor, tu não queria uma aula de economia, não. Tu queria um milagre de Deus, né? Aí eu não consigo fazer, não. Na verdade, eu não fui santificado, clara de Deus, aleluia. Se eu olhar por esse lado aí, o Gil até que está certo, pô. A gente também tem que fazer a nossa parte, correr atrás, né, pô? Ô, Júlio, aqui, você vai ficar falando as verdades na nossa cara? Vai ficar esculachando a gente? Vou! Você está certa. Tem que fazer isso mesmo, foi uma lição para a gente. Tio, desculpa a gente ter duvidado de você, tá? Eu não acredito que a gente caiu no jogo da discórdia da Yolanda. Não deixa, não! Que o Gil duvidou, vai pegar ela, meu amor! Tá, 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 vou pegar ela! Ah! Ai, Terezinha, que blá, 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 é esse, Terezinha! Não pagou! Não está ali avisando que pagou, Tetê! Ah, então eu escrevo com a caneta, pagou e aí está considerado pago. Cansei, tá? Vai, se afoga aí, Ararama! O que está acontecendo? Que briga é essa? Estou estressadíssima. Eu tenho um acordo aí com a minha comade e aí o acordo não está rolando, ela vive me acusando de que eu vivo com a cara enfiada nos livros e não cuido mais da pensão. Mas precisa ficar exaltada desse jeito. Eu estou exaltada. Eu estou exaltada. Quem está exaltada? Ai, tá bom, eu estou muito exaltada. Eu estou exaltadíssima. Desculpa, tá, fui. Ah, fala sério. Que isso? Eu estou indignado. Brasil, eu estou indignada. Ah, essa não. Eu estou muito indignado. Espera, espera, espera. Eu fui arrebentar a pipoca que eu quero ver eu sigo pegar fogo. Peraí, não, peraí. Deixa eu me sentar. Deixa eu me sentar. Pronto, podem começar a se agredir. Só se for fogo na sua cabeça. Por quê? Só se for fogo na sua cabeça. Porque eu estou indignado que você gerou um jogo da Discord para botar o povo contra mim. Fala minha cara, meu amor. O que é isso? Ó. Você não fala assim com ela. Pronto. Tá? Porque ela não te fez nada. Tá? Você que me tratou mal, me deixou, me abandonou como uma criança indefesa. Tá louca. Tá bom, seu Gil do Vigor? Você é como aqueles globais mesmo. Vocês não ligam para a gente. Nós que somos do povo, não podemos acreditar neles. People, people. Aqui, ó. Olha o que eu vou fazer para você. Emojo de cobra. Aqui, ó. Pronto. Tá doido? Não é você, viu não, meu amor? Olha, não tem mais irmã aqui, não. Viu comigo agora para atorar. Eu vou para atorar. Que vai pegar esse quadrado. Agora sou eu, meu amor. Fica na sua. Tá. Deixa eu terminar de falar uma coisa para você, que eu estava achando que a gente seria irmã, que a gente seria tipo uma Sandy e uma Junior. Mas não. Você me traiu. Eu vou te dar outro. Agora, dessa vez, é um coração partido. Aqui, ó. Pode vir. Primeiro tu, vi-se. Tu é um manipulado. Eu? Tu é um manipulado. E tu? Olha para cá. Cobra, cascavel, urutupu, sararapas de luzes. Entendesse? Que eu? Paz de luz. Porque eu não vi meu amor do Big Brother para perder para um basculho. Peraí, peraí, peraí. Peraí. O que é basculho? O que é basculho? Não interessa. Ai, meu Deus. Interessa sim. Basculho. Do latim, basculis. Na matemática, na fórmula de Bhaskara. Em português, eu basculho, tu basculha, nós basculhamos, vós basculheis. Por que tu respira? Porque tu abriu o basculhante. O que é, Ferdinando? Eu tô limpando aqui a merda que você fez. Toma, vou basculhar ali. É varrendo, né? Você presta atenção nas suas palavras que eu não sou fofoqueira, não, tá, meu bem? Eu sou disseminadora de informações. Aham, informações que prejudicam a raça humana, né? Porque você é a própria fake news e pessoa. Adoro. Você insiste em confiar nessas pessoas aí que fazem programa de televisão com a tal da Ana Maria Brega. Não, amor, você não fala da Ana, não, viu? Falo sim, falo sim. Ah, falo sim. Vai falar, vai falar. O que é a cabeça, meu amor? Pode ser uma coisa que eu entendo de Ana Maria Brega antes de você nascer. O que é? Tá louca? O que é? Tá louca? Eu conheço a Ana Maria Brega desde a minha infância. A gente estudou juntas desde Bonifácio, interior de São Paulo. Depois, São José do Rio Preto. Não tinha, olha, não tinha nem internet. Ela dá a tinografia naquele tempo. Eu passava na casa dela toda manhã que estava Acorda, menina! Ela pegou isso de mim. Foi isso. Mas aí o tempo passou, a gente se formou, ela foi pra São Paulo e nunca mais falou com esta amiga aqui, querida. Você é amiga da Ana Maria Brega? Amiga não, mais que amiga. A gente era parceira, tipo Chico e Teco, Thelma e Luizzi, Sandy e Júnior, Batman e Robin. A gente não se largava, meu bem. A gente era inseparável. Era Aninha e Aguininha. As duas juntas. E Aguininha? Tu não é Iolanda. Agnes, Iolanda, bufunfa. Sonhaço. Sonhaço. Tem coisa que não entra mesmo. Agnes, Iolanda, sanhaço, por favor. É Agnes. Chocado. Por que, amiga? Aguininha. Eu trabalho com a Ana, a gente faz um programa junto e ela falou tão bem de Aguininha, que era uma amiga dela tão maravilhosa. Eu não sou que nem esse povinho, não, não deixa me iludir, não, tentando me enganar. Não, não, não. O que é que eu te prove? Deixa eu te mandar o WhatsApp da Ana, tu fala com ela. Tô, 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 me dá agora, me dá agora, por favor. Passa, passa, passa. Querem ver? Uuuuh! Quer ver, gente! Tem, na Brifini, sim! Uuuuh! Uuuuh! Opa, que te abraça! Uuuuh! Tchau! Uuuuh! 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 Mata, joga, mata, cola, mata, sila, mama, watch you out, watch you out, baby Hum, my eyes are one, my eyes are one, my eyes are all, my eyes are all, my eyes are all A gente fez uma balada junto, vamos cantar Gente, hoje vai ser muita gritaria revoada Olha, foi difícil achar uma brecha nessa agenda Mas você está aqui Vou tentar me conter que eu me identifiquei muito com você Você é da cachorrada Algum dia você imaginou que aquele menino lá do Jaboatão Ia se tornar esse homem amado pelo Brasil Eu achei que o povo ia até ranço de mim ia me tirar com 99% Eu não imaginava, Jesus não vai gostar de mim E quando eu saí que eu vi que fui muito acolhido Eu fiquei muito, muito grato Muito grato E o povo gosta da cachorrada Se você saísse rejeitado Igual a Jaqui quer tombar O que você faria? Ai, amiga, eu já falei com a Sarah, eu combinei com ela A gente ia comprar uma burca Se arrumar todinho e fugir, né? O que já mudou na sua vida desde que você saiu do BBB? Eu sempre fui muito sincero lá dentro Eu falei assim Gente, eu não estou indo para ganhar Quem não quer um milhão e meio, né? Porque o pobre não me arredeci Mas para a gente que é pobre Que luta, que pega ônibus Quem não tem nada Qualquer 50 mil é muito Então eu não queria ganhar Eu não precisava ganhar um milhão e meio Eu queria ganhar algo que deixasse minha mãe confortável Então quando eu ganhei o carro Que eu fiquei Está tudo certo Para mim, olha Eu não preciso mais de nada Gil, você foi foda nessa edição do BBB A sua energia Contagiou a todos que estavam aqui As festas, amor Só dava você Esquece Mas me conta Como é que você vai fazer Para, né? Conciliar essa loucura toda O meu foco é meus estudos Acho que a educação tem que ser valorizada É o que eu amo Eu já falei para várias pessoas E é verdade Não minto não Para agradar, não Eu gosto de estudar Se for para ficar com o boy Ou fazer uma conta, amigo Faça a conta Então eu vou seguir o meu PHD que eu amo E a ideia é o seguinte Meu foco vai ser estudar Mas eu vou tirar um dia ou outro Na semana Lá na Califórnia Que eu vou morar Com meus gringos lá Lindo, louro E durante esse processo De estar estudando Eu quero ter um tempinho Para fazer Um negocinho aqui Na internet Não sei como é que vai ser Meu contrato Mas tentar estender Ver o que é que vai dar Se vai rolar Se não vai Por enquanto Até setembro Eu quero só ganhar dinheiro Em nome de Jesus Aí depois Vai continuar a ganhar dinheiro Ao ano Os próximos anos Tudo Se te jogassem em uma ilha E tivesse Fiuk Arthur E Lucas Mas você só poderia ficar com um Com quem você ficaria? Mas vai ficar quanto tempo? Ah, o meu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Entendi Gente, ele é terrorista demais Porque meu amorzinho Amor É Fiuk E para um Engo, enengo, enengo De 24 horas Arthur e Lucas Os dois? Aí faz com os três também, amigo. Não, eu não aguentava você e Arthur nas festas, cara. Mas ali foi ele que começou. Ele vinha, com licença, posso? Pode, cara. Ele vinha na porta assim, do nada. Ele chegava a sigil, aí fazia... Olha, Gil, olha, Gil. Olha, Gil. Aí, amiga, aí eu não aguentava. Aí o safado veio, deitou em mim e ficou fazendo assim. Aí o que eu fiz? Eu fiz assim, né? Agora, você é mineira, todo mundo pensa que você é de Goiânia porque você tem uma relação com os sertanejos. Eu moro em Goiânia. Você mora em Goiânia. E também você é amiga dos sertanejos. Eu sou ex-esposa de um cantor sertanejo, não é? Ex-mulher. Mas e aí? Sabia, sabia. Eu pesquisei. Tô com o Google. Agora a gente tá com o Google lá em casa. Agora você começou a modelar com seis anos de idade e desde criança você tinha essa vontade de ser famosa. Eu queria ser famosa, não sabia como. Qualquer coisa, o que eu pintasse eu queria, eu tava lá. Entendeu? Eu queria parecer, eu era exibida. Sempre fui. Mas o que vocês brincavam, por exemplo? Porque fala assim, ai, minha filha sempre quis ser atriz, brincava de teatro. E nenhuma criança brinca de ser engenheira civil. Eu dublava Kelly Key. Eita, Deus te salvou, hein? Não, brincadeira. Kelly Key é... É mesmo? Você não acreditou, você nem me notou. Disse que eu era muito nova pra você, mas... Agora que eu cresci, você quer me namorar. E mais não vou acreditar nesse vosso amor. Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só me olhar, só me olhar. Baba, baby, baba, olha o que perdeu. Baba, criança cresceu. Esse momento vai especialmente para todos os meus ex que estão assistindo esse programa agora. Muito obrigada, um beijo. Chupa ex! Não chupa mais, vocês entenderam. Maravilhoso. E pra Kelly Key também, incrível. É brincadeira. Todo respeito, mas é verdade. O que pros ex? Nada. Eu não posso expor meu ex. Renato, filha da puta, não esqueci o que tu fez! Aliás, eu te acompanhei na Big Brother e quero dizer que a gente tem uma homenagem pra você. Um recadinho da Fly. Sacanagem. Não gosto de você, não você... Como é que é? Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente. Você está onde te convém e não lembra o resto. Fly chora, suas lágrimas de sangue, por toda a sua rinoplastia. Tá, tá. Ah, não tem problema não, tô cheio de inimigos já, gente. Pega meu dinheiro, vou pra casa, tá maravilhoso. Você era essa menina do interior e você saiu de casa pra tentar a sua vida como modelo. Você saiu de casa com 14 e voltou com 19. Eu saí também com 14 anos e voltei com 14 porque tava na hora da janta e não tinha arrumado nada e voltei pra casa. Você sentiu naquele momento o quê? Sentiu que você não tinha conseguido dar certo? O quê que você sentiu? Falei... Falei... Falei, minha filha, desce daí, esquece porque não é pra você não, vai dar certo não. Isso aqui é o cogel, o quê? Pode beber. Então foi a hora que eu dei um passo pra trás, voltei pra Minas, comecei a fazer faculdade de psicologia. Ah, entendi tudo, agora que eu entendi. Eu não tenho som da boca, agora que eu entendi você falando. De nervoso. Maravilhoso. Não, já passou isso aqui, já dançou, mostrou, tava maravilhoso. Quando você sai do Big Brother Brasil, a gente tem uma enxurrada de DJs, gente que vira deputado, advogado, a gente quer evitar que você passe por esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tem sugestões de profissões que você pode assumir, são elas. Rafa Caravan, líder absoluto do frete. Tem um telão ali, maneiro ali. Ah, não tô. Tudo bom? Peraí. Rafa Kalemann, palestras para homens pararem de falar merda. Raspa Kalemann, mais uma empresa de depilação com trocadilhos. Rafa Kalemanns, empresa que não sabe o plural de Limães. E Rafa Kalemann, delivery de freiras. E Tafa Kalemann, sódio de pessoas do Tafarel e de Rafa Kalemann ao mesmo tempo. Meu Deus, é muita genialidade isso aí, Jesus amado. Isso aí tá meme bobo nosso do Google. Entendi, tá. Mas você... Tudo bom? Como é que você... O que que abala sua autoestima? O que que deixa você abalada? Tem dia que nada. Tem dia que eu acordo e falo... Não tá bom hoje, não. Não, mas você sabe que você é bonita. Sei. Ih, metida. Sei. Ninguém acha, querida. Você acha? Porque você é linda. Não mais. Claro que você é incrivelmente linda. De mulher tem isso, né? Fala assim... Nossa, você tá linda. Imagina, foi 12,90. Não sei o quê. Você fica o dia inteiro lá. Acordei cedo hoje pra ficar desse jeito aqui, pra falar que eu não tô bonita. Tá linda, você é linda. Pelo menos eu tenho que me achar bonita. Não, mas todo mundo acha. Eu falei só porque você falou que sim, aí eu falei... Tem dia que eu acordo e falo... Hoje não tá rolando muito. Mas é normal, acho que toda mulher é assim. Eu soube que você já zerou o Tinder. Pra quem não sabe o que é Tinder, é o seguinte. Quando você não tem a capacidade de pegar alguém numa festa de amigo... Na rua. Você é na rua. Como um humano faz, você entra nesse aplicativo pra transar com pessoas que estão próximas a você. Pra o quê? Pessoas que estão próximas a você. Pra o quê que você falou antes? Transar? Não é só transar? Não, Tinder você pega, mas você não tá... Você só... Eu acho que vale tudo. Eu conversava com as pessoas, eu conheci pessoas muito legais. Mas não é que todos os encontros que eu marcava, eu pegava a pessoa, beijava, transava... Mas deve saber uma bíblia. Não. A pessoa tá no Tinder pra fazer uma oração. Claro. Com certeza. Mas foi uma época bastante interessante da minha vida. Porque em Belo Horizonte, eu acho que... Agora que eu tô vivendo mais em São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que isso acontece em todas as cidades. Você costuma sair e encontrar com as mesmas pessoas. Você frequenta os mesmos lugares, você não conhece pessoas diferentes. E pelo Tinder eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas de outros bairros, de outras tribos. Então pra mim foi bastante interessante. Eu gosto de gente, sabe? Você diz que conhece muita gente do Tinder, mas muita gente entra nova no Tinder e você não teve acesso. Então eu queria saber se você toparia conhecer quatro candidatos do Tinder. Bora lá. Eu tô aqui pra jogo. Que o nosso programa preparou. Então vamos ao primeiro candidato do nosso Tinder. É o Tinder do Lady Show. Primeiro candidato. Daniel Furlan. Procura alguém para as primeiras minhas cravas. Oi? Próximo. Marcão. Em busca de companhia para beber uns drinks. Infanta. Gracie. Adoro comer insetos e tomar banho de lama. E esse é meu pai. Me conquiste, gata. Mostre-me que você me merece. Ah, eu gostei do Alberto. Ahhhhhhh. Curti. Curti. Eu vou ter que conquistá-lo. Conquistá-lo. Isso vai acabar com a minha família, mas eu topo. Alberto, pode eu... Sua mãe tá aí? Então. Entra pra cá, Alberto. Pai, sempre um prazer destruir o seu casamento. Que bom que o senhor veio. Tudo bom. Bom, essa é a Ana Paula. O senhor topou participar do programa. Então, obviamente, a gente pode destruir o seu casamento também. Que a gente sabe que não está lá essas coisas. Não é? Seu Alberto. Bom, eu vou pedir, se puder, não engravidá-la, porque eu não gostaria de ser uma madrasta. Pode ser. Então, música romântica. E você tá feliz. Eu não vou dar beijo. Pai. Pai, vai. Não, não vou dar beijo. Por que não? Por que? Eu vou agarrar, pode. Eu tô no Tinder há dez anos. Você nunca viu. Não vou dar beijo. Peraí, gente. Meu pai não quer, não quer. É a única chance que você tem de pegar uma mulher. Não, e o problema é que... Gente, você sabe que é a segunda vez que eu sou rejeitada assim na televisão? Não. Não. Porque no Big Brother eu tentei, quem viu sabe. Fui completamente rejeitada e agora é a segunda vez. Ó, eu quero saber o seguinte, pai. Agora eu vou embora. Você vai ter que pagar a terapia pra mim. Você prefere beijar a Ana Paula ou que a sua filha beijar a Ana Paula? Não, então eu beijo. Eu beijo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cláudia. Cláudia não. Eu? Eu tô na batizada também. Ó, eu vou beijar. Ana Paula, eu vou pegar teu pai também, pai. Meu pai é lindo, tem olhos verdes. 87 anos, tá? Tá bem. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Senhor. Pai, ereção não, pai. Calma. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sou capaz, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz, senhor. Eu não sou capaz, senhor. Eu quero você vendo. Abre esses olhos. Você não quebrou a garrafa nas minhas cotas? Boa. Meu Deus, meu Deus. Obrigado. Desculpa. Eu sou sua matraça agora, queridinha. Ah, tá, tá. Tá? Ok. Eu não vim preparado pra isso, tá, tá. Obrigada, Alberto. Vou destruir a minha infância. Não, não, não. Vou te perguntar cantando. Só pra ver o seu timbre de voz. Ai, meu Deus. Só pra ver se você é um ré, se é um lá menor. O que é pra eu fazer? Responder cantando. Ai, senhor. É, é, é. Um graze como é um fim de semana agradável pra você. Que gracinha. Obrigada. Me diga o que você gosta de fazer. É, é. É. Eu adoro. Ah, que merda. Maravilhosa, maravilhosa, por favor. Maravilhosa, maravilhosa, por favor. Maravilhosa. Não dá. Maravilhosa. 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 Amor, maravilhosa. Tudo que você faz é maravilhoso. O que é que eu faço, gente? Eu tenho que fazer aula de canto. Não, parou. Você não é. Nunca, nunca. Você é maravilhosa. Não tem que fazer nada. Meu autoestima caiu. Eita! Rebeca. Ei, gata. Eu tô em crise, tatá. Calma, amor. Eu não sei cantar. Me empresta a sua voz? Me empresta a sua cara? Obrigada. Você surgiu pro grande público no BBB e você já falou que a ideia de se inscrever foi pra ganhar um dinheiro pra ajudar a família em casa. Exato. Você chegou a pensar em algum momento na dimensão que esse programa tomaria? Não, eu fiz as contas. Na época eu ganhava um salário mínimo onde eu trabalhava. Lá eles iam me dar um salário mínimo na carteira. E eu iria estar de férias sem trabalhar. Então eu achei o máximo, com a oportunidade de talvez ganhar um milhão. Olha isso. E você achava que você tinha chances? Que você poderia... Eu achava assim, não adianta eu ficar aqui tentando inventar coisa. Todo mundo faz estratégia. Se essa estratégia todo mundo tá assistindo aqui, então não vai rolar. Eu vou ficar aqui aproveitando mesmo. E qual foi a ideia do seu vídeo de inscrição? Foi uma amiga minha que eu tava viajando. Eu ia pra China e Japão representar o Brasil, que eu tinha ficado em terceiro lugar no Miss Brasil. E ela chegou pra mim e falou, você vai vir aqui antes de viajar e vai fazer o vídeo. Que não queria, não queria, não queria. E minha mãe chegou, tava lavando roupa, tadinha. Me lembro até hoje. Você vai. Você vai por mim. Você não quer por você, mas você vai por mim. Aí fui lá, fiz o vídeo. Elas que me inscreveram, eu não sei nem o que tá escrito na ficha. E passados quase 15 anos dessa experiência, qual foi a melhor e a pior parte de ter participado do BBB? A melhor é tudo que aconteceu, né? As oportunidades que se abriram, dinheiro. E a pior... Ai, gente, é perder realmente a privacidade como... Mas não tem uma coisa sem a outra. Mas você era fofa, você colocava a mãozinha pra beijar. Eu me lembro, achava uma coisa mais linda. Sim. Porque quando eu namorava, ele pedia pra não beijar na frente dele. Aí eu queria beijar lá, e aí ó, surgiu a ideia. E aquele cara que se fosse rolar outras coisas era um braço pra não mostrar. Tem uma das coisas também que é uma grande oportunidade no Big Brother, que é o Big Fone. E isso que a gente vai saber é o que acontece quando toca o Big Fone no quadro Big Fone. Atende. Alô. Atenção, Grazi. Durante uma das três próximas perguntas, você terá que falar. Tata, de perto o seu nariz parece uma maçaneta. Em outra pergunta, grite. Não concordo. Depois, faça uma dancinha qualquer. O que é? Foi. Agora você põe isso aqui pra você não ouvir o que é o meu. Alô, quem é? Eu acho que eu já esqueci. Tata, durante as três próximas respostas, você terá que falar. Nossa, você se acha foda, hein, garota? Valeu, fodona. E depois, em outra pergunta, esfregue uma mina em Grazi. Sei que ela aperceba. Bacana, tranquilo. Eu já esqueci. Mas, então, inventa seu quadro Big Fone. A gente continua agora, normalmente, tendo que fazer as coisas que o Big Fone pediu pra gente. Quais amizades daquela época você mantém até hoje? O... Ah, eu converso pouco, né, com todo mundo. Não, converso pouco não. Converso mais com ninguém. Foda pra caralho. Tipo assim, a mulher, foda. Não, é difícil, né, manter. Mas eu não... Não tive mais contato. Estou na noite parecendo uma porta. Maçaneta. E aí eu fui... Quê? Não, é uma maçaneta. Aí eu saí de lá do... O que foi, gente? Mas a Pink é uma menina muito legal que eu nunca mais vi. Só um minutinho que eu acho que seu microfone tá de novo... E aí... Só um minutinho que eu acho que... Tá legal. Tá. E aí, o que eu tava falando mesmo? Daí o... Só um minutinho, deixa eu só ajeitar seu microfone. Só um segundinho. Tem que abaixar só um pouquinho aqui rapidinho. Não. Vem aqui rapidinho. Baixa só um pouquinho. O que que a gente tava falando do Big Brother? Eu já cumpri as minhas, você cumpriu? Eu esqueci uma. Mas além de xingar no nariz e coisa, tinha mais coisa? Eu não sei como eu trabalho como atriz. Quando é que você teve o estalo de que você realmente queria seguir a carreira como atriz? Foi contracionando com um cabeção de uma alhação? Não. Foi quando eu fiz Verdades Secretas. Eu não gostava não. Fazia por dinheiro mesmo. Ah, tem? Até Verdades Secretas? É. Eu achava um porra e... E fazia porque precisava, porque eu não tenho profissão. Não estudei pra nada. Aí a profissão se apresentou pra mim, assim, de uma maneira muito bonita. Verdades Secretas. Qual é o seu plano futuro? Quanto tempo você se vê exercendo esse ofício? Eu não sei quanto tempo, mas que não vou ficar pra sempre nisso. Eu não quero.